Bob Coelho, boa noite a todos, super educado, Bob Coelho, boa noite. O que demonstra que uma empresa gera muito caixa, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre? Pode falar sobre os dois? Posso falar, mas é uma questão de conceito contábil, não é assim, não é que demonstra menos ou demonstra mais, é que um deles fala de um pedaço da operação, outro deles fala de outro pedaço. Fluxo de caixa livre, eu não gosto de falar como um conceito fechado, porque as operações chamam de fluxo de caixa livre coisas diferentes, é a questão de nomenclatura. Mas assim, o fluxo de caixa operacional que vem de geração da minha operação, certo? O lucro líquido ajustado pelas partes que afetaram o lucro líquido, que são não caixa, e aí a mudança em ativo e passivo me dá o quanto eu faço de fluxo de caixa efetivo com a operação da empresa. A partir daí eu tiro o que foi investido, e aí eu tenho ali um fluxo de caixa operacional pós investimento. Aí a partir daí, em geral, eu tiro a parte toda financeira, de amortização de investimento, e por aí vai, e aí eu tenho o fluxo de caixa que geralmente chama de fluxo de caixa livre. Mas volto a reforçar, tem operações ali que fazem esse fluxo de caixa um pouco diferente. Aí bota dividendo abaixo ou dividendo acima, e aí essa parte ali do fluxo de caixa livre não tem, não é uma nomenclatura fechada, já teve algumas operações aqui que eu vi que eram coisas diferentes, certo? Geralmente eles colocam ali, algumas vezes o que eles chamam de fluxo de caixa livre, ainda tem uma parte do financiamento ali embaixo que eles botam para fora após o fluxo de caixa livre. Mas fluxo de caixa, fluxo de caixa. A grande questão do fluxo de caixa livre é que quando você fala de fluxo de caixa operacional, em geral você está se referindo ao que você gera com a tua operação que não é opcional, certo? Quando você vê ali o quanto você gera da DRE, o quanto você gera da operação rodada durante aquele período. Ou seja, o lucro líquido, tudo que sobrou da operação, tirando as partes de caixa, tirando a depreciação e blá blá blá, o quanto você gerou rodando a operação. Aquilo ali não é uma, não é, você precisa que aquilo ali tenha rodado daquele jeito para gerar aquela grana. Então não tem opcional ali no meio de gastar menos ou gastar mais. Se eu gasto menos com o funcionário, eu vou ter efeito na operação. Se eu gasto mais com o funcionário, eu vou ter efeito na operação. Então não é simplesmente discricionar o que eu escolho, certo? Junto disso vem a mudança em ativo e passivo. Ou seja, uma demanda maior de capital de giro, um maior financiamento por fornecedor, um maior financiamento de cliente através de contas a receber e por aí vai. Isso aí também não é opcional. Isso aí depende de como está rodando o meu negócio. Então a parte do fluxo de caixa operacional é o quanto eu faço de caixa com a minha operação, que são coisas menos discricionárias, que eu tenho menos opção de fazer, certo? Quando começa a chegar ali perto do fluxo de caixa livre, eu começo a entrar em coisas que eu controlo mais, certo? Então dado o meu fluxo de caixa operacional, o quanto eu rodo com a minha operação, o meu fluxo de caixa livre vai ser maior ou menor, dependendo diretamente do quanto eu investir em imobilizado, por exemplo, certo? Então se eu sair investindo e comprando outras operações, aquilo ali vai afetar o meu fluxo de caixa livre, de modo que não é necessariamente algo positivo ou negativo. É uma escolha estratégica, é uma redução de investimento mais agressivo e por aí vai. E isso daí é completamente discricionário. Vai ter feito no longo prazo, mas é completamente discricionário. Quando eu faço um follow-on, por exemplo, eu inflo o fluxo de caixa livre. Mas não quer dizer que foi positivo por causa da operação. Quer dizer que eu recebi uma injeção agressiva de capital que veio para uma operação no mercado financeiro. Então, novamente, não é necessariamente positivo. É uma escolha de aumentar o financiamento da operação através de jogar a ação no mercado. Então o fluxo de caixa livre envolve mais coisas do que pura e simples de operação. E eu consigo afetar ele de forma que não necessariamente tem a ver com ficar melhor como operação ou pior como operação. No trimestre que eu tenho um follow-on, o fluxo de caixa livre vai aparecer inflado. Não quer dizer que eu gerei muito caixa, quer dizer que eu tive uma injeção violenta de capital vindo de um follow-on, por exemplo. Então, assim, são coisas diferentes. Não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de que são coisas diferentes. O fluxo de caixa livre envolve várias coisas que são discricionárias. Quando você fala de juros e alavancagem, por exemplo, é uma parte que não é tão discricionária no fluxo de caixa livre. Mas não fala necessariamente da operação, certo? Porque você tem operações que... A mesma operação, por exemplo, poderia rodar, se tivesse feito sem endividamento, ela poderia rodar da mesma forma com a parte do financeiro ali muito menos onerosa do que se ela fez por alavancagem e tem aquela parte mais onerosa. A parte que interessa para saber o quão positivamente a operação é capaz de gerar caixa é a parte do fluxo de gasto operacional. Mas volto a reforçar, não são coisas... Um não é mais ou menos importante do que o outro. São coisas diferentes. Para a compreensão da operação, é importante entender justamente cada etapa daquilo e ver o que você está mais interessado. Tem operações que a parte do fluxo de gasto livre não é propriamente relevante, certo? Quando... Porque não tem investimentos grandes sendo feitos. Por exemplo, o Neo Grid, por exemplo, o fluxo de caixa ali da parte financeira, pouco me importa. É caixa líquida a operação, certo? Não é uma parte que é relevante. Não tenho propriamente uma estrutura de capital que me incomoda. Então, é muito mais uma questão de saber ler aquilo ali, entender que representam coisas diferentes e aí, justamente dependendo do qual é o ponto que você está querendo entender da operação, aí um é mais relevante do que o outro. Mas não existe uma relevância natural de qual é mais importante.